Nós falamos pra você no Paraná no Ar sobre um acidente, no mínimo estranho, né? Uma mulher que estava no porta-malas morreu depois que o veículo bate. Lembra disso? E a minha pergunta era, mas o que aconteceu pra essa jovem de 19 anos estar ali atrás no porta-malas? É o que a investigação quer saber direitinho. A moça que se chamava Rayane, ela foi enterrada em São José dos Pinhais. O motorista e a passageira do carro foram presos em flagrante. Por quê? Tá aí a reportagem pra responder, põe no ar. Veja como ficou o carro depois do acidente. A frente totalmente destruída. Cinco pessoas estavam no veículo. Rayane e Ellen Souza, de 19 anos, foi a vítima fatal. Rayane estava com quatro amigos neste Focus Vermelho. A polícia agora quer saber por que a jovem estava no porta-malas do veículo. Ela morreu depois de ser arremessada. O carro agora está neste pátio terceirizado da Polícia Rodoviária Federal e vai passar por perícia. O acidente foi por volta de 5h50 da manhã, no quilômetro 69 da BR-277, em São José dos Pinhais, sentido Paranaguá. O carro foi parar no canteiro central. Para a equipe da PRF no local, o motorista disse que o acidente aconteceu porque uma passageira teria puxado o volante numa brincadeira. Testemunhas também disseram que viram o carro em zigue-zague alguns metros antes do acidente. Motorista e passageira foram presos. Os jovens de 19 anos foram autuados pelo homicídio simples dessa jovem, justamente porque estavam conduzindo um veículo automotor e estariam brincando na direção. O condutor do veículo ainda foi autuado por embriaguez ao volante, já que verificado que ele estaria em estado de embriaguez. Tanto o Matheus quanto a Vitória foram presos em flagrante delito, estão presos aqui na delegacia de São José dos Pinhais e podem responder por uma pena que chega aí a 20 anos de prisão. O corpo de Rayane foi sepultado na manhã desta segunda-feira na borda do campo, em São José dos Pinhais. Familiares não quiseram gravar entrevistas. A jovem trabalhava numa farmácia e nos finais de semana acostumava sair com os amigos. Legenda Adriana Zanotto